Ei, nós vamos embora Acabou a bala Acabou a bala Acabou a bala Olha lá Bota os caras na bala Pistola 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 Na automática Tinha aquele maluco aqui Amarra dois ali Nós vamos botando negado da frente para ir para os policiais Olha aí, doido Olha aí, doido Não tem medo nenhum Esse daí só faz pra morrer É, mas eles não vem porque eles começam a matar eles Eles começam a matar a gente Eles começam a matar a gente, se os homens chegarem a trocar tiro, rola tiro Tiro não, mano Aqui, ó Bem na porta ali Na canela Ixi Maria, atiraram Não filma não Não filma não Não filma não Tá bem aqui de trás do cara Bora, bora Basta da estrela Vem 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 Favor Vem Vem Espírito Eu Vem Eu Eu até vim aqui olhando, cara, ó. Vim aqui no banco, pô. Ó. Não dá pra mim aí não, mano. Cortou folha, menino. Fica filmando aqui, eu dei na janela. Só na branca, olha só na branca. Querem um... Trancar aqui no Maranhão, trancar aqui no Maranhão. Deixa aí, pô. Pra matar estudinho e levar o dinheiro. Não, pode te matar. Eu ia roubar um ladrão, um ladrão que... Tira, filha da puta! Cê que atira não anda não. Não tem medo não. Não tem medo não. Não tem medo não. Tô aqui na porta do banco aqui, eu com um assalto de mim. Uh! Filma, carai, mano. Olha de c... Filma aí, irmã. Filma aí, irmã. Filma aí, filma aí. Filma aí, filma. Filma aí, filma aí, filma. Filma aí, carai. Filma aí, carai. Tá bom. Rapaz... Filma aí, ó. filma aí, filma. Filma aí, man? Eu adoro eles. Vem com a mão é doido, né? Vem pra cá pra eles a gente pegar, meu! Esse negra afustador foi ganhar um prêmio Nobel da ONU! Juntos, filma, filma! Sai daí, não! Faltaram aqueles ali. Pera aí, olha o pistola louca! Aquela ali tá bonita! Olha aí, deu um monte, velho! Olha aí, pegou uma lapada lá, olha o Mercedes Sainz! É o guarda! Bem feito, safado! Olha lá, de trás lá com o pano, olha! Mandou, mandou um! Vai não! Não pode sair, doido! O pontão lá do cois, ele vai matar ele, tá pro Maranhão! Ah, ela vai pra cima! Não poderia ter que ficar no cima doce! E agora? E como o carro tá pulando lá, irmão? Daí, ele fala a volta bem aí, é errado! É pra qualquer canto! É, eles estão me arraindo com a cola aberta, né? Olha aquela que tu tava filmando o tiro, pegou o vídeo, olha! Onde foi? Olha o gerente, olha o gerente! Ei, ei! Ei, ei! Oi, Fernando! Tô vendo aqui! Tô vendo aqui! Tô olhando tudo aqui! Parabéns! Tão, tão! Seis peões bem armados mesmo aqui, meu amigo! Tô filando todo dia de refei aqui na porta do banco aqui! Tô vendo aqui o negócio! Tô te parabéns! Tô não, tô não! Graças a Deus mesmo! Tô na hora! Tô te parabéns! Tô na hora! Tô lá, lá! Tô lá! Tô lá! Tô lá, lá! Vai tirar. Agora é o bancário mesmo. Edson, quer recontar? Vem retinho. Vem retinho. Quero botar o Negara na frente. Pode filmar, Negara. Pode filmar. Vem o Negara filmando e tocar logo fogo lá nos carros lá. É, ali para baixo. Mais, mais. Dá um zoom aí. Ei, ali foi falado. Um mesmo. Não foi, gente. Não foi, gente. Vai tu pegar a camiseta. Vai te ver de boa. Ó o marquinho, ó. Um marquinho de suede, ó. Manda levantar a mão pro alto. Não vai pegar a incôrta. 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 Vou tirar a camisa. Vou tirar a camisa. Cadê a bala? Dá a bala. Não vai pegar a camisa. Os caras tiraram a camisa. E a mulher é. Ele quer ser pesado. E é isso, é. Ele quer a radicalição livre, ele quer ficar. Do ex. Do ex. Do ex. E eles irreacem nesse mundo, foi? Essa presa aí. Ele quer ficar tudo apertando o lado. Aquelas radicals, tudo apertando o lado. Tudo apertando o lado. Tudo apertando o lado. Dando nada, tá aqui com ele, mandaram todo mundo tirar as camisas aqui agora, o nome. Todo mundo ia pra cima sem camisa. Aqui no banco, na porta do banco, mulher. Aqui na porta do banco, o senhor tá dentro do banco. E o banco é melhor, né? Aí daí não, olha, a capala que chegou, a capala que chegou bem, ó. Oi? Oi, oi. Foi nada, foi nada. Ei, Rabili Mahmoud, deixa o menino ali, vai. Lá está ela, ó. Minha moto, ela sabe lá. Lá está ela, ó. Lá está ela, ó. Lá está ela, ó. Lá está ela, ó. Ó, o que é louco, hein? Ô, eu só vou pegar aqui. Lá, ó. Lá, ó. Olha aí. Lá, ó. . 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 O cara botou o fuzil lá no chão, lá de dentro, ó, botou o fuzil no chão. Ó o porra, eu queria só um HK ou um M16, matar tudinho, levar o dinheiro. Cadê a polícia aqui, rapaz? Vamos lá. Pega aí, pô, corre lá. Ó, que parte de todo, viu? Aí, papel, 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 papel. Tá assaltando o cara. Dois cachorros por eles, hein? Dois cachorros. Ó o gordão lá com a mochilona lá, ó. Olha o gerente, olha o gerente. O cara botou uma polícia daqui pra cá pra morrer. Olha o gerente, olha o gerente. Dando água pro porro. Ó, rapaz. Aí, ó, dos outros assaltos esse aqui, é o que tá demorando, mas... O gerente da tarde? Dá pra pagar, vai chegar de helicópter aí. Ó, 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 ó. O que... Oh, ó, ó. O que, ó, ó, ó... O que, ó... Tá da hora? Eu quero saber quem é, não tá aí o nome não. Ei, rala e pergunta como é o nome Dung. O nome Dung. Não, já sei como é teu nome. Onde é que tu mora? Quer tua mulher? Eu quero só as moedas. Eu quero só as moedas de um real. Deixa eu ver das moedas, maluco. De um real. Estão filmando aqui em Luzlândia do Piauí um assalto cinematográfico. Olha aqui, olha aqui, um assalto cinematográfico. Vou falar aqui com o fã. O que é que você acha? É que tira pra pelo lado, meu amigo. Achando o assalto aí, hein? Parabéns. Parabéns, valeu, maluco. Eu só quero que ele deixe um pacote de lá pra mim. As moedas. Pegou, cara. Cadê a mulher? Pegou de tudo. Tira! Pegou. Porra, sai daí! Porra, sai daqui! Sai daqui todo mundo! Ai, não! Estão me botando, então? Estão. Aí eu vou filmar. Agora é tarde, ó. Filmei até o dia, já. As moedas de 25. Não cai fora, não cai fora. Não cai fora, não cai fora. Não cai fora. Não cai fora, não cai fora. Não cai fora, não cai fora. Calma, vai ter que ser em pé, essa hora. Olha aí que a gente vai ter bala mesmo. Agora é a bala, menino. Agora... Está jogando no carro, então? Tão. Vai botar um monte. Vamo sair na cabeça. Sai na cabeça de água. Vamo sair na cabeça. Vamo sair na cabeça. O que é que tá ali? É. Aí, rapaz. Eu vou já já ficar aí eles apontando, espero que eu fico, viu o filho? Vamos lá, ó. Ó a guardinha. Dois, dois. Vamos lá os caras lá no saco. Levanta até o gerente lá. Tão tanto de dinheiro lá dentro, sabe? Sai daí, cabelo. Tu é doido, deixa que eu torne uma parede dessa assim. Olha, olha. Se ele dá lá, atravessa bem, ó. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Vamos só agredir. Posso mostrar o som aqui comigo? Rapaz, né? O que? 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 Ele tá lá, por aí não pode atirar. A porta já tá esteira. Todo mundo de lá. Ei, moita porra, meu. Eu queria que ele me patrocinasse, para ele fazer um desse daí. Olha lá os gerentes lá. Olha, olha ali a Rente lá. Olha aí mas vai dar aquele lado, e fica aí o que lá de lá. É ó o hen. Tá vindo? É ó o hen. Ó aquele, ó o muro aqui ó. Fica aqui! Fica aqui! Não sai daí, meu filho! Tá pra um lado. Tem um lado ali da Haylou que tá o gerente, ó! Opa! E aí, cabelo! Consegui? Consegui? Consegui, mas consegui! Ô, Jale! Ô, Jale Jale! E aí, mano! E o Escocizão? Vai lá, o Escocizão! Ô, Mau! Cadê a porra? A volta é por aí! Por aí! A volta é por aqui! A volta é por aí! Meta no chão! No chão!